Xeli News, Tuto Limpo Controla a versão Angola, Brasil, quebra, 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 quebra Angola, Brasil, quebra, 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 quebra Vai! Tá descendo, tá subindo, tá descendo, tá subindo, tá descendo, tá subindo, tá descendo Descendo, subindo, tá, 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 tá Descendo, subindo, tá, 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 tá Quando você se mostra bofeira, ela mostra que tava vela Não me fala, malidade, palma, cala, boca Vai levar sapato na boca, vida é minha e não é tua Corpo dela no chapadão, aquele leva café down Agora brinca com quebradas Angola, Brasil Quebra, 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 quebra Angola, Brasil Quebra, 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 quebra Tá descendo, tá subindo Descendo, subindo Descendo, subindo Hey O general do teu no beat te convocou, a novinha tá surtada, agora quero ver a tua reação Descendo, subindo, descendo, subindo Descendo, subindo, tá, 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 tá Vai descendo, subindo Vai descendo, subindo Descendo, subindo Descendo, subindo